Começar o que? Vídeo, um torneio Ah, você vai gravar o torneio? Vou Nossa, eu lutei Só fazer aquele começo Salve rapaziada Radak trazendo mais um vídeo Tô aqui com o Noiken Salve gente Amizaki Oi Gravou um torneio Amizade Apanhar mano, que sábado só deu merda Eu nem fiz Tá apanhando aí pro bigodinho ou noiken? Aham Ó o bigodinho Ó, vou pegar o Naruto noiken Vou largar a mão da Konan Não, pega a Konan É, todo mundo falou pra mim Falei com o C10 Falei com o Fael Falei com os caras tudo Os caras falaram assim Não, mano, pega a Konan Os caras já tem, né, pô A Konan, Adriana Falei com o C10 Falei com o Naruto, velho É bem melhor, mano Não vale a pena o investimento Nossa, você tem que pegar a Konan, mano Tem que ficar passando fome lá Falei com o Naruto, né, velho? Nem, vai Eu vou virar um noiken da vida, velho Ô, louco Então, mano, que vem você vai ver eu comendo o rabo dos caras tudo do Naruto Ai, que delícia É, também Eu tô com os quase 5 mil cupons já, velho Quando que vem a carteira eu pego ele, velho NÃO É, salve pro Lachos, salve pro C10, salve pro Otaku Salve pro Haruma, salve pro Otaku de novo Olha o Otaku, né, aqui, ó Olha o Otaku, né, aqui Olha o mundo, né Humilde Humilde Deu gastar cupom aqui pra mandar um mil Cara, tem gastar cupom mesmo, foda Cacho Tem que gastar mesmo Toda vez que eu vou entrar no torneio, mano Eu clico naquele sapinho, tá ligado, né Que fica embaixo de participar, velho E pego toda vez 200 mil de XP, mano É mó oral, velho Cê parece burro Ei, mas é burro Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara Nunca vi Vambora ver o que eu pego hoje, mano Se eu apanhar eu vou postar de um jeito hoje, mano Porra Que é bem provável Ah, mas quem dizer, os fortes não estão mais fazendo, não é possível, é nove e meia, mano Pegar os negros sem cá, velho Foda É, o cérebro O cérebro Isso, 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 isso Artefato Já fez a sua já ou me saca? Rapaz Rapaz Primeira luta Não, eu fui na primeira luta, sexta K Beleza Perdi, meuzinho Fui na segunda luta Seis KK? Seis KK Seis KK Seis KK Seis KK Seis KK Perdi Ganhei nenhuma Tô louco Que aluno Que aluno Que chate Tô Que aluno Que aluno Que aluno Que aluno Que aluno aqui para ninguém da dano o jogo só vai ser assim mano esse negócio de naruto vai ser teste teste tudo ninguém ninguém mais no jogo vai ter dano só o naruto do gringo lá mano que tem dano é que o cara já passou o capuxo no primeiro movimento eu vi lá vinte e cinco mil já né mano o bigodinho pitou mano desumil de bigodinho salve pro para-tun para-tun na esquina deixa eu ver se eu mato um aqui mano manda esse e esse eu vou te matar um exotético ah velho sakura mano cara usando o sacra normal mano cara que eu vi essa porra oh cara tem 73k velho é um forte mano usando o sacra velho cara não é fraco não é tão né piorou mano não é forte mas também não é fraco velho coitado passando fome aí mano é que a gente tá causando sakura aí é tensa usando preta sakura e os chingos ó lá ózinhos que tem mano aí tem o opto lá mano mascarado como é que você apelido é meu né quem que cê fala mano jubileu jubileu mata essa porra o cara não vai morrer velho mano eu confio no cachorrinho cê viu o vídeo que eu postei do cachorrinho né do final do laços nosso eu acho que eu não assisti ainda não foi o do laços foi nós fizemos o laços velho eu postei hoje de manhã é eu acho que eu não vi ainda não ou eu vi sei lá até que tipo no final nós pegamos 2k de 100k lembra ah eu vi aí eu coloquei na edição aí meu cachorrinho morreu né o shiba aí eu coloquei na edição aquele cara cantando mas que saudade de você ó magrelinho depois de as vezes ele veio ficou da hora aquela parte eu acho que eu vi só não lembro eu tenho amnésia mano cê esqueceu o louco ai a sábio é pro lunato velho esqueci o louco velho tomar no rabo velho adoro essa porra fica uma hora pra aparecer satanás aqui mano é o louco cara mano da minha criança o combate né aqui ó gravando só será mano esse escroto será o louco toma o já comeu o kudu ali já mano se fosse o naruto não mano cadê seu naruto né queria saber disso o louco hahaha o zooli na hora certa né mano esqueceu que ele ta cego hahaha eu tomei do rabo todo dia hahaha o louco cara desumilde mano nem mandou salve no combate o louco hahaha não dá salve não cara desumilde não quer quitar hahaha aquele dia eu quitei só consegui 3 vitórias mano se fuder hahaha aquele dia eu fui quitar pro no rq mano perdi peguei 3k 100k depois mano nunca mais velho nossa passei alou meu x2 desumilde sacou a primeira alternativa e vindo aqui ué já morreu os outros ninja tudo você não usa a rinata em primeiro movimento pô você deu o primeiro ataque hã você não usou a rinata em primeiro movimento o li lá atrás dela ah eu to passando por mim é que a rinata ela reseta no primeiro turno por causa do combo aí eu já uso ela no primeiro turno e morreu vamos combinar de novo mano pra nós se encontraram aqui eu espero que você colocava pro curável tô louco e é toda vez né mano todo torneio só tem que parar pra fazer torneio nessa horada aqui todo dia eu pegue o cê todo torneio né pra deixar bem claro e é toda vez né mano o louco esses cara é boiola mano o louco cara tô passando fome só sobrou dois ninjas pô mas ressuscita um aí mano como é que ressuscita sem poção que Deus cê não coma poção todo dia lá na lojinha cara? eu não o louco cê quer as merdinha da supervivência pra comprar poção tem mais o que fazer hahaha o louco ah o cara ninguém quer agora do servidor nosso mano quer ver? partiu na o louco ele mandou um o louco aqui no chat mano é que tô vai oh vai valeu humilde mano humilde ai foi humilde valeu ao contrário do radar aqui é humilde né cara já tô um minuto aqui velho porra porra tu fica esperando urahara mano vou até mandar um salve aqui um salve urahara valeu mano o que tá era a ultima vitória nossa também mas tá beleza só precisava de uma mano de ser dois ninjas pera pra pegar 5 vitórias valeu ai urahara mano urahara mano urahara mano o cara velho opa hahaha 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 eu falo tô pensando o jogo tá esperando ai quem terminar a luta dele pra me achar alguém hahaha pois é mano quita ai a vitória número 5 hahaha oh mano não esse aqui é pra minhas pernas mano só tem uma vitória hahaha hahaha é pra iterar 5 vitórias é viado oh mano tá difícil velho hahaha pegar o celular mesmo hahaha hahaha ô louco é desumilde mesmo ai gente não se inscreve no canal desse cara não eu amo desumilde hahaha hahaha o louco sabe o que falta em gozeira rapaz ai você me quebra mano humildade mandaram nessa combate lá eu acho né hahaha hahaha oh prazer ruim valeu valeu mano obrigado mano pelas duas vitórias mano eu sei que foi eu sei que você pensou em me dar eu sei que você pensou em me dar as vitórias mesmo mano muito obrigado hahaha desumilde viu mano como é que pode agora a Misaki vai lá entra e me dá duas vitórias vai dar a Misaki tava vendo se eu consegui quatro vitórias hahaha chego nem perto do torneio que tá bom peguei mil e cinquenta moedas tá bom por que você vai ter no teu nível então Misaki por enquanto faz senão deus ename que eu falei pra ele mano puxa nível ai mano puxa até o oitenta que esse Kakaroto aqui mano que ta de Naruto acho que era o Go é Gujou uma coisa assim g uma coisa assim que era da ndz que já tinha Naruto é só trocou de nick então né é o gushou eu acho é acho que você lembra dele aí mano acho que você trocou de nick mesmo ou de dono sei lá mano É pra tecer também, né? É, peguei um gato de 72k, mano. Que é Rinata, Fuxi e Gaara. Qual Rinata que é? Fazer o que? Mano, o cara usando Rinata normal, velho. O outro cara também tá aqui na passação de fome. Também tô cagado de fome. Tá certo? Tá ruim pra cacalho, hoje em dia. Errado é que não foi ele. Ah lá, velho. O Xandão lá no IK, manda no chat, manda um conversa pra lá, velho. O cara é oficial lá da guild dos caras. Cadê? Acabou de perder o sistema aí, tá sem guild lá, velho. Veio certinho com ele o que aconteceu lá, velho. Onde você tá venindo daqui, Fique de Deus? Do sistema, velho. Do jogo mesmo. E acabou de pegar o Orochimaza. Ah, Xandão. Você tá seguida? Tá, ele era oficial lá da guild dos caras. Vê certinho pra ele o que aconteceu lá com os caras lá, velho. O que? Pergunte aí pra ele o que aconteceu lá com os caras. Foi pro da guild, velho. É, não. Ganhando mais um, mano. Ô, louco. Ah, esqueci de mandar o salve pro cara, velho. Aí eu fui des... O cara nem 88, porra. Agora eu pego uns monstrão, velho. Se eu ganhar todas, vai usar que os caras vão me chamar de desumilde, né, quem? Seria uma boa, tipo, recuar se eu pegar um cara forte agora, né, velho? Não sei não. Quando você precisa optar, você não quitou, safado. É que nem... É, eu vou fazer uma areninha aqui. Tentar pegar seis caminhos, né. Nossa, eu tô passando fome. Tô com 19 pontos nessa arena, velho. Vai, então tá bom. Eu tô com 19 pontos só também. Esperar eu pegar o Naruto semana que vem, velho. É, ó. Peguei um cara forte, velho. É Deidara, ó. Com... 93 caminhos aqui, velho. Ó, louco. Ô, louco. Que troleiro, velho. Os caras usando Gaara, mano. Gaara, velho, velho. O cara Kuli, Gaara, Kurenai, mano, e dançarina. Nossa. Ah, tô meio no rabo, né. O cara me fodeu, Kurenai. Não, não, não. Usa Kurenai, não usa Kurenai, não usa Kurenai, não usa Kurenai, não usa Kurenai, não. Free Misaki está online. Free, cara. Free. É engraçado, esse poço com a snick de frigo, mano. É engraçado, não. Os caras é cast e colocam a snick de frigo, mano. Tem que ser que nem tipo eu, o Davi, mano. Coloca a frigo, porque não é realmente são, né. São, né. Mentira! Samos. Aí esses caras lá, ó. Naji, Kaneki, Mizaki, quem mais? Os caras com o Free, ó. Só lá, Lunato. Só os Cash, mano, queiram nascer Free, velho. Ui, louco. Só os Cash, você nascer Free, mano. Não, não existe isso, Omizaki. Esse Shizuiei. Você nasceu pra duas coisas, velho. Tipo, ou você vai ser Cash, ou você vai ser Free, velho. Entendeu? Tem que ser, eu sofri, pode ver, mano. É, Shizuiei aí. Passando fome, Shizuiei. Você é prima de arena? É, velho. O Rafa, o Santo Rafa uma vez falou, velho. Eu concordo com ele, mano. Na arena, antigamente, no começo de dor, depois de pegar Shizuiei, deitar a iso, conanjo, pô. Você acha que o Davi pegou o anjo dele aonde, velho? Na arena, velho. Eu peguei o Shizuiei na arena. É claro. E agora, o Oasis mandou um e-mail, respondendo, um ticket, meu, falou, mano, que se eu pegar sábado, eles caminham esse mês, eles mandam pra mim um Naruto, velho. Isso foi, tipo, mensagem da Oasis, né? Falei, pô, mano, não precisava o Naruto, né, mano. Se quiser me dar uns 10k de força, aí eu disse, nossa, oh, como você é um ótimo player free, eu vou te dar um Naruto, né? Sem querer ser desumilde, né? Sem querer ser desumilde, né? O cara com o Lima, mano. Esse cara não tem assim. Quem joga de Lima, com 90k de força. Ah, mas é torneio, né, mano. Sei lá. Eu tô na arena aqui, fazendo os caras passarem fome, né, mano. Ô, faz arena pra mim também aí. Tô louco, quando eu tô querendo fazer é a minha. Faz pra mim também, né, Ken? Faz direito pra nós. Caramba, caramba. Caramba. Caramba, agora eu joguei bem, velho. Trolei o cara aqui. O cara esperou pra usar o Iruka, tá ligado? Pensou que eu não tinha um Shizui. Usou o Iruka, não, o Li. Aí ele usou o Li, eu controlei o Li na hora certa, velho. Agora ele vai bater em todo mundo do time dele. Vai lá. Boa, Li. Faz trabalho. Isso, Li. Boa, mais um. Boa. Li traíra. Agora vai ficar cego, mano. Ô, louco. Agora sim. Vi o Mude. Eu não chamo de traíra, mano. Pra mim é o Mude. Ai, cadê o Striker pra fazer arena pra mim? Olha, tá dois de offline, né, Mizar? Coloca ele só pra ficar online, velho. Porque senão depois ele vai ficar offline e tem que quicar, velho. Olha o comando do cara. É, nós não estamos normalmente com muita amizade. Ô, louco. Ô, louco, mano. Que isso? Ela tá mais com amizade com bigode intransante, agora. Né? Eu não recomendo.